Fala galera do YouTube, beleza? E quem falar é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Tô escondido, o Shaya não vai me enxergar nunca aqui, nunca, 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 ele vai me pegar. Nunca, nunca. Ai não, o Shaya tá lá. Ai não, o Kri tá com um balão de lava. Ei, balão de lava, a lava não vale, é balão de água. Tá bom. Tô, tô. Você tá jogando um balão de lava. Tô não, tô jogando um balão de lava. Então o que que é esse aqui ó? Ah não, eu que tô com um balão de lava. Você me jogou um balão, ai, ai, ai. Tô me jogando um balãozinho. Ah é? Tô. É o que eu vou fazer ó. É o que eu vou fazer. Ai não. E aí, você já sabe que tua mãe vai comprar de Natal pra você? Sei. O que que ela vai comprar? Ela vai comprar um super carne. Ah é? E eu quero sabe o que? O que? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu achei uma vitrine de nove. Eu tô brincando. Sabe o que que ela vai comprar de presente pra mim? É, é. Aquele ali ó, aquele ali ó. Aquele ali ó. O bolo. Ai, eu quero muito aquele Godita ali de presente ali ó. Esse Godita tá em exposição, ele tá mó bonito. Ele é mó grandão, né, senhor Boy Hobbs? É. Vamo, vamo, vamo cantar pra ele. Aí vai ser a canção Galinho e o, e o Sarinho. Vai lá. Vocês já estão gostando de um monte, né? Pronto, vamo pra cá, vamo pra cá. Ao infinito e a lei. Tocou. Ao infinito e a lei. Pera, 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 pera. Será que tá o botão dele estragado? Não tem que apertar o botãozinho na coisa dele? Ei, me tira daqui. Pera, pera. Me tira daqui. Pera, 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 pera. O Godita inferior, ele tava reto. Ele tava... O Godita tava reto. God... Esses brinquedos são automáticos? Eles falam com a gente inteligência artificial? Eu acho que são. Tá, vamo, vamo pra cá, não. Me tira daqui. Como assim? Quem que tá falando? Quem que é? O dono da loja? Eu. Aqui, aqui, ó, na caixinha. Pera, você aí dentro? Sim, me tira daqui. Pera, os outros dois leitinhos falam também. A gente não pode invadir, invadir onde eu preciso ir acerrar. Não, eu não falo. A gente tem que salvar ele. Olha, aqui, olha, esse vídeo aqui... Não tem... Esse Godita se mexeu, é impressão minha. Já que esse vídeo já tava quebrado, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho. É, não tem problema. Pera, o Buzz Lightyear! Você é de verdade, você é de verdade, você é de verdade, você também é de verdade. O Godita pescou. O Godita pescou. Você... Eu tenho pão, eu sempre carrega o pão no meu bolso de brinquedos. Mas isso aqui é pão de plástica. Posso? Ah, obrigado pela maçã dourada. Vem cá. Esse cara tá falando. Você sabe o nível de luta desses... Desses caras gigantes aí? É maior que o seu. É mais de oito mil. Só eu posso enfrentá-los. O Godita tá falando? O Godita falha? Vamos ver se ele falha, vamos ver se ele falha. Espera, eu adorei esses... Ai! Por que eu não posso entrar? Porque eu não deixo. Minha casa. Godita! Vem cá. Quem que tá falando? Me salva também. Não vou salvar ninguém aqui. Isso não tá estranho, tá esquisito demais. Vocês estão zoando, devem ser o dono da loja, né? Não, porque eu sou o Buzz número um. Vocês têm vida a cada brinquedo? Sim, todos os brinquedos têm vida. Poderia falar. Você tem vida, ele tem vida. Godita, separe aí. Separe. Vai. Eu sei. Eu sei que você tá aí, Godita. Pode falar. É, sabemos que você tem o poder de luta que é mais... Eu não sou, não. Ah, viu? Valei! Ah, já viu? Já sabemos que você tem o poder de luta mais que 8.000 e 1.000. E você sabe que você é um brinquedo, né? Que brinquedo? Pera, você não acha... Super dispositivo! Eu tava ouvindo que você é um brinquedo. Você é um brinquedo. Não sou. É sim. Você é um brinquedo? Eu sou Godita e vim parar aqui. Eu acho que isso aí vai queimar as caixinhas dos Buzz, eu acho. Ah, não queimou. Você é um laser. É o meu laser. Ai, isso dói! Esse laser. Não pode jogar laser nos outros. É o meu super laser. Você viu como eu sou de verdade? Ah, o Godita tá fugindo. Pega o Godita. Godita, volta aqui. Ei, eu queria muito ter você de presente, sabia? Eu? Ah, o Gushaya queria ter você de presente. Não, não, eu quero você. Você é meu dono. Mas é de boa se vocês falarem assim com a gente? É. Certeza. Por que é que eu chamo o senhor Batata? Pera aí. Ô Buzz, Buzz, Buzz. Que espécie de ETs alienígenas? É um ser humano. Eu conheço um Frieza. Não, eu sou um ser humano. Eu conheço um Frieza. Eu tive uma ideia. Belisca, Xera. Xera, onde que você tá consigo essas coisas que não tem nada normal nisso aí? Belisca eu. Esse menino peidou. E pô. Ó, verde ali, ó. Eu não acordei. Eu não acordei. Para de... Já deu já de beliscar eu? Deixa eu ver esse chapéu aí. Hã? Esse é o meu chapéu? Chapéu. É. Não, o meu chapéu é meu chapéu. Olha o meu chapéu com o meu vovó. Olha que eu vou libertar todas aquelas coisas lá e tira, hein? Me liberta, me liberta, me liberta. Tá bom, eu vou libertar. Não, 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 não. Não, não. Sai aí, ó. Ainda bem que eu peguei o seu no seu bolso. Hã? Consigo voar agora. Pera, você tem um mini chapéuzinho. Eu consigo voar, ó. Você pegou o meu mini chapéuzinho que eu ia colocar no meu Vedita? Aham. Quer dizer, no meu Vedito. Que eu prefiro muito mais o Vedito do que o Godita. Olha esse. Cansei, cansei, cansei. Eu descobriu, gente, por lá, desde a física, sabia, gente? Eu tô aqui em cima, olha pra cima. Sabe que isso aí é um botão lá na propaganda? Olha pra cima, gente. Xará, deixa eu falar. Sabe que isso aí é um botão só pra, tipo, soltar laserzinho, né? Não tem nada de poderoso. Não tem nenhum kamehameha em você, é que você é só um brinquedo. Sim, sim. Eu não sou um brinquedo. Você é um brinquedo, olha pra você mesmo. Meu Deus, que carro gigante. Olha pra sua mãozinha de plástico. Não é de plástico. Vê se tu consegue abrir seus dedos. Gente. Oi. Posso dirigir esse carro? Qual? Não. Não, você não pode. Buzz. Por que não? Porque você é um brinquedo. Pera, eu acho que... Pera, deixa eu perguntar uma coisa pro quem é dos outros Buzz Lightyear. Ei, Buzz Lightyear aí preso. Oi, oi, oi. Ele poderia falar que ele pode falar pra gente? Ah, não. É porque ele é o Buzz número um. Ah, é o Buzz número um. É o mais top de todos? É, ele é o primogênito, o Primal. É o Primal Buzz Lightyear? É o Primal. É. E o Godita? Ele é o Primal Kyogre? Ele é o Primal Godita. Aí vocês podem falar? Sim. Oi, sim. Oi, tudo bom? Não, eu tava usando o meu dispositivo de comunicação, tá? Pera, os outros falando é você mesmo? Não, não é, foge. Ele tá debaixo do carro. Como é que a gente vai ver? Eu tenho uma ideia de como a gente pode descobrir onde ele tá. Eu também tenho uma ideia. Mas, eu ainda não consigo entrar, mas... Tô espiando você, hein, mas... Eu também tenho uma ideia. Eu tô espiando você aí também, quer ver? Olha aí, olha aqui, olha aí, quer ver? Tô espiando você. Show aí, ó. Oi. Eles não saem ali debaixo do carro, já sei. Como provocar. Você é o Godita de brinquedo. Você. Você é o Godita de brinquedo, né? Godita de brinquedo, você. Viu como você é? Ah, você tá com aquele violoninhozinho de brinquedinho? Você. É, ele é o brinquedo, né? Ô, Godita, você tá com um saco na cabeça. Deixa eu tirar isso aqui, pera. Buzz, cuidado, você vai cair no bueiro, Buzz. Buzz, Buzz. Buzz, você vai cair no bueiro. Buzz, a gente, cuidado. Eu nunca quero isso, sabe por quê? Porque eu sou o Buzz de verdade. Você é o Buzz de verdade. Você é o Buzz de verdade. Sou ioió. Sou ioió. É. Sou. 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 Pai, pai, pai. Vamos falar a verdade pro Godita. Você é um Godita de brinquedo. É, você é um Godita de brinquedo. O que que é isso? O que que é isso? Ah, é o treinamento. É o treinamento. É de plástico isso aí. É, é de plástico. Você é um brinquedo. Não é de plástico. Eu sou muito forte. Nossa. Mas sabe uma coisa que não é de plástico? Isso é que não é de plástico. Foi. Então quem que de vocês dois não é um brinquedo? Tu ou ele? Eu não sou um brinquedo. Ah, é. Você não é um brinquedo. Isso. Eu não... Você é um brinquedo. Eu não sou, não. Vou começar com os... Da onde que eu não sou um brinquedo? Você que é um brinquedo. Você é um brinquedo. Ah, é. Você é um brinquedo. Você é um brinquedo. Eu falei que era um brinquedo de verdade? Vou comer esse pãozinho de plástico aqui. Eu falei que era um brinquedo de verdade? Quer ver o que eu prove? Olha lá atrás. Ah, não. Ele só voltou pra lá. E aí? É porque os brinquedos nunca morrem. Não é verdade? Pois é. Você sabe quem eu sou. Quem? Deixou a versão da China. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, boss. Tu vem aqui, pô. Tu vem, então. Vem. Tu vem aqui. Eu tenho um poder de lutar muito maior que o seu. Vem. Se tu continua... Ó, eu... Tchaiá. Bora comprar boneco na outra rua? Aqui tá meio estranho. Não, me compra. Me compra. Não, tchau, gente. Vocês estão brincando. Ó, fica com esses mini balão do xaiázinho. Vai. Xaiá. Tchau, meus mini balão aí, ó. Vamos lá. Brinca com esses mini balão. Tchau pra vocês. Boa sorte. Tchau pra vocês, gente. Um dono. Boa sorte. Ó, próxima vez. Não fala o que vocês falam, porque aí é ruim, né? Vamos assim. Tchau. Aqui, ó. Vamos entrar dentro de casa. Deixa eu ir, ó. Vamos. Volta aqui. Oi. Não sei o que demora. Não sei o que demora.